Eu só aceitei essa missão para chegar mais perto dos meus objetivos. Não importa o que aconteça, eu não posso permitir que ninguém descubra. Mas não é meu estilo me esconder nas sombras. Eu vou ter que aparecer de vez em quando. Não! Tô com a moça! Ah, que madre. Ei! Ei! Que coge? A CIDADE NO BRASIL Vejo que chegou bem a tempo à Vila El Pueblo. Cheguei. Digamos que eu fui recebida com um tapete vermelho. Eles sofreram lavagem cerebral e agora estão sem controle e atacam os intrusos. Acredito que o sino da igreja vai tranquilizá-los por um tempo. Acredito que eles eram boas pessoas antes da lavagem cerebral. Mas infelizmente, não temos muito tempo a perder aqui. Descubra o que você puder aqui sobre esses parasitas e termine logo o seu passeio. Leon! Bloqueale o passo! Os morreram pela pedaço! Descubra o passo! Descubra o passo! Descubra o passo! Ah! A campana! É hora de rezar. Temos que irnos! Lord Sattler Para onde eles foram? Para o bingo? Para o bingo? Para o cães por gerações possuem a habilidade de controlar as plagas. A hipótese da organização é que uma frequência única de ondas sônicas sentida apenas pelos parasitas é usada para controlá-los. O mesmo princípio é usado em apetos para cães. Isso foi concluído através da análise de uma amostra que conseguimos. Os tecidos continham um órgão provavelmente usado para sentir ondas sonoras. Eu vi membros do culto carregando varas cerimoniais. Gostaria de saber se elas emitem esses sons. Claro, isso é apenas uma teoria. A organização precisa de amostras do parasita para confirmar ou descartar essas teorias. Esse é o objetivo de minha missão e o único jeito de provar minha lealdade à organização. Os primeiros movimentos nesse jogo de xadrez foram feitos. Não tem mais volta. Não tem mais volta.